Bom, já contei pro Ásio, né mano? O Ásio vai resolver os meus problemas, né? Ele vai, ele vai. Ele vai, se eu morrer, eu tô safe. Fugir dessa corrupção. Corrupção é esses itenzinhos verdes, tá ligado? São os itens com maldição, né? Ah, mano, o cara passou e matou na minha frente e ele tava transformado, velho. Esse conteúdo é gravado em ente.live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Vambora! Começa o jogo! Mapinha vampirico, porque o evento ainda tá acontecendo. E eu quero pegar minhas moedinhas. E eu quero ir lá e abrir o gato e ganhar merda de um peido. Quê? Ah, mano, ter peido no gato é muita sacanagem. Vamos lá, barrilzinho, barrilzinho danado. Vai subindo, vai subindo. Somos de médium, galera. Médium, boa classe. Eu praticamente gosto muito. Me dá minhas moedas. Uma. Que jogo generoso, né? Dá vontade de fazer um cafuné com martelo. Ninguém morreu ainda. Médium, todo mundo já sabe, né? Não. Aquela classezinha bonita. Quer abrir isso aqui? Peguei o negócio. Peguei mais uma moeda. Não. Ninguém morreu ainda. Dá tudo certo. Lembrando que esse mapa aqui tem o sistema de corrupção. A corrupção é um bagulho que fica invisível durante o dia. A gente não consegue ver ele mesmo. Só durante a noite. E quando você enxergar ele, você desvia. Eu passei por um agora, tá vendo? Aumentou aqui. E quando você fica com a corrupção, aumentou mais um pouquinho. Peguei outro sem querer. O Asi quer me matar. Vou vazar. Ele não quis me matar. É só eu não morrer. Ninguém morreu ainda. E quando a gente fica cheio de corrupção, a gente não enxerga o nick das pessoas e fica todo mundo parecendo demônio. Tipo assim... É um teatro! Ih! Opa, Heitor. Denká, aham. 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 É, eu encontrei o corpinho descendo ali na... Saindo pro lado esquerdo da capela. O corpinho tava logo ali da Pudim. Pra essa kill, não pode ser nem o Denká, nem o Heitor e mais alguém que tava comigo lá em cima, não lembra? Eu tava, eu tava. Eu fui pro Beco Criminal, eu tô lá em cima. Então, eu acho que o Heitor é um. Provavelmente eu vou morrer aqui agora. Eu investiguei ele, ele tava com símbolos de assassino. Galera, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu! Eu não sou killer, nem eu e nem o Denká. Errou, trouxa! É o seguinte, a Aqua não tinha reagido. Eu e o Denká reagimos e ela não reagiu. E ela morreu agora, não sei porque ela tava me acusando. Não sou eu, eu reagi. Eu e o Denká, távamos juntos. Morreu, celebridade. E eu olhei pro Denká. Aí o Denká, ih! A Light não reagiu. Eu reagi, cara. Reagiu não, vagabundo! Tava aí o Lloyd e... Tava aí o Lloyd e quem mais ali, Lloyd? E o Schuers votou muito rápido em mim. O Schuers votou muito rápido em mim. Chama a polícia. Eu vou ter no carneto, tá? Se votaram em você agora, foi o Traitor. Porque eu pulei. É, mentira. Foi ótimo, foi o Traitor aí. Tá vendo? Ah, meu. Aí, ó. Olha, eu mato você. Eu pulei, eu pulei. Se eu não tiver em mim, eu teria sido jogado fora. O Schuers, tu votou em mim junto com os dois Killers. Não inventa, não. Não inventa, não. Quem é que tá aqui comigo, filha da puta? Quem tá comigo, um corno? E aí, beleza, mãe? Manaco, não era, véi. Olha que ela me acusou, véi. Ela tá fumando orégua, não, mano? Ela tá com crack no sangue, véi. Sem maconha. Eu espero que pelo menos ela fosse o Corvo. Vamos lá, né? Ainda bem que eu reagi, né? Com o microfone ligado. Ainda tu meio confuso de como funciona a loja. Eu tô travado, filha da puta. Me travaram, mano. É uma sabotagem do Killer travar. Mataram o meu amigo Denká. Canadense, sim. Canadense. E aí, que... Aí, Dani? Ele nem tenta, tá ligado? Não dá pra tentar, porque o Ado apareceu também ali. Não, e a parte mais foda é que, assim, tava eu, o Ado e o Lloyd, aí, né? Eu tô trancado no Boticário. A sabotagem me prendeu, meu. Ó, eu reagi junto com o Denká. Eu gritei, ele gritou também. Eu não sou. É porque eu tava transformado em demônio, né? Eu não ia conseguir ver, tá? Não acredito. Ah, acho que foi por causa disso que a Ako achou que eu era, mano. Pode ser, pode ser. Porque, tipo, nem todo mundo fica transformado junto, né? É porque a minha aba de corrupção tava gigante. Aí é você pra caralho, é você pra caralho. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. É o Carlite. Cadê o Carlite? Eu quero matar o Carlite. Não, faço ideia. O Lloyd é xerife ou caçador de demônios, então. Vou entrar aqui, velho. Eu vou me transformar já, já. O Lloyd tava transformado, ele não tava vendo os bichinhos em cima da cabeça. Então ele vai acabar não vendo o Carlite. Ele tem que parar pra fazer testes, que é com testes que você... Corri, oi, sai, oi. Não. Quem tu acha que é? É o Carlite, o Lloyd tá... Aí, tá aí. Era o Link, mano. Era o Link, mano. É muito difícil de transformar, cara. Na moral. Achou ele esquipou porque corvo não vota? Então, oi, 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 quando tava aquela muvuca lá, que a primeira vez que anoiteceu, você disse que alguém poderia aparecer, poderia matar um e sair correndo. É porque eu tava vendo todo mundo com o demônio, pô. Mas foi o que eu falei. É, ele tava... Não, mas é que tava de noite. Mas mesmo de noite, tá falando o nome da galera. É, quando anoitece, a gente não vê. Vê todo mundo com o demônio, pô. Ah, vocês vão querer draft? Vão querer draft ou não? Eu acho que o draft é melhor, cara. Só porque eu curtei essas coisas. Jogar de corvo é triste. Sinceramente, jogar de corvo é triste. É, o Corvo, ele só mostrou a de sua graça uma vez. Aí o Kizuna vai entrar. Beleza. O arco, a corvo é muito triste, cara. Você tinha contado a sua classe pro Kid? Não, é que ela falou... Joga, eu falei na reunião. Aí ele sabia. Ela falou na reunião. Não, o que você falou na reunião que você sabia? Eu vi o Heitor com o símbolo ali que normalmente tá nos assassinos. Eu falei, acho que o Heitor pode... Então agora, mas o que seria o símbolo? O que seria o símbolo desse? O que seria o símbolo desse? O que seria o símbolo desse? Sabe o cristalzinho verde que você... Sim, mas a corrupção, ela é boa pro killer e ruim pro inocente. É? É um símbolo verde, tem cá. Tem cá, tá mais preso do que o que eu não sei. Então, assim, os assassinos sempre estão corrompidos. Só que você pega esse bagulho verde aqui sem corromper também. Aí tem uma classe que vê a corrupção, só que aí pode ser inútil. Ah, mas aí é inútil, Aco. Aí eu só tô aqui de corrupção. É, por exemplo, tava eu corrompido, tava o Heitor corrompido, tava Aca corrompido. É porque até onde a gente sabia? É, todo mundo corrompido. O que o corvo faz, o corvo, ele é tipo o pombo. Ele vai ter que corromper todo mundo. E aí, quando anoitecer, ele aperta Ctrl e se transforma no pombo. No pombo não, no corvo. O corvo, ele tem uma skin própria, né? Ele fica com as asas fechadas, assim. Ele tem o dobro de velocidade e o cooldown dele é só de dois segundos. Então ele tem que sair matando todo mundo, enquanto o dia não amanhece. Se o dia amanhecer, ele morre. Que merda, hein? Ah, olha as classes que vêm, gente. Eu vou fuder o jogo de alguém. É isso, eu vou. Eu vou, mano, eu vou. O que que teve? Duelo de dodô, tá, né? Ai, graças a Deus é festa, hein, mano? O espião é chatinho, mas o festa, porra... É o seguinte, vou achar uma pessoa e vou contar pra ela o que eu sou. E seremos amigos próximos. Ai, que lindo. Eu vou contar pra pudim. O ázio. O ázio, o ázio, o ázio. Oi. Eu sou canadense. Larguei a bomba, eu bato no pente e acredito 100%. Minha mensagem foi dada. E ainda vou contar pra outra pessoa. Pra quem que eu conto, gente? Falei, pra quem que eu conto agora? A sua mãe. Não, 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 Carlite. Eu não fez isso, não, velho. Quero ver a explicação, manda. Como assim? Calma aí, que eu acabei de passar pelo aquário. E eu não lembro quem mais era. E eu vi o corpo. Eu falei, os dois não me importam. Então eu tentei vir em volta, se eu vi alguém. E você chegou na hora, cara. Eu literalmente passei pelo aquário, pelo... Eu não sei quem mais tava. Era o Lloyd, era o Lloyd. Eu encontrei os dois juntos. É, tava os dois, eu passei por eles. E aí o Link achou o corpo. Só que foi porque eu tava olhando se tinha alguém em volta. Onde é que tava o corpo? Posto Ipiranga. A única pessoa que eu vi passando por ali foi o Denkha, mas tinha feito um tempo já. Pô, o cara tá com amigo ali de cima de cima. Pô, tava lá com a Kizuna. Ele tava lá com a Kizuna. O Carlite disse que pode ser um aquário. Não, calma, mas não difere dele poder ter morrido. Eu passei, eu tava junto do Lloyd. Eu tô entendendo nada. Carlite, deixa eu perguntar. Você viu o corpo ali? Sim, eu vi o corpo ali. Então não foi canadense, pronto. É, eu também vi o corpo. Não foi canadense, não. Eu sei, eu tava vendo você em cima do corpo. Olha os dois que ele voltaram no Carlite, ó. Ih, acho que o Carlite é inocente. Ah, voltaram em mim também, poxa. Mas tem espião, pode ser espião também. Ah, é verdade, é verdade. Só que é verdade. Bom, já contei pro Azio, né, mano? O Azio vai resolver os meus problemas, né, velho? Ele vai, ele vai. Ele vai, se eu morrer, eu tô safe, mano. Fugir dessa corrupção. Corrupção é esses itenzinhos verdes, tá ligado? São os itens com maldição, né? Ah, mano, o cara passou e matou na minha frente. Ele tava transformado, velho. Eu tava com o Azio. O Azio falou, eu tô aqui. E a pessoa passou transformada e matou, mano. É onde? Onde? Onde que vocês estavam, só pra eu saber? Eu estava no hospital. Lá no poço. Eu acabei de descer o boticário. Eu tô do lado do parque da cidade, naquele corredor. E o Azio foi o único que passou pra você, churras. Tá, então de fato, Kizuna, você acabou de descer pro cemitério e a pessoa aqui subiu matou o Azio. Só que ninguém vai falar quem subiu pro boticário agora. Eu acho que foi a voz do Carlite. Ó, se eu não me engano, eu passei... Porque eu desci o boticário, literalmente, quando eu saí do boticário, alguém tava entrando. E eu acho que foi a voz do Carlite. O Carlite envolvido em dois crimes aí, hein? Ó, quase, você tá atacando o Carlite demais. Meu exachismo. Eu não acho que pode ser o Carlite, mas talvez seja o Natan. Esse é bom. Dá pra fazer aquele meme lá, feliz, depois puto treina, tipo o Carlite. A Pudim ganhou com argumentos. Tem cá, tem cá, caiu, tem cá, Lô. Eu tava vendo aqui... Ah, é, tem Dodô, né, véi? Verdade, galera! Tem Dodô, galera! Acabou. Eu achei mesmo que o Carlite ia mandar o bait no Dodô, véi. Ah, o dia amanheceu. Sai daqui! Sai daqui! Ah, agora eu vou te seguir. Ó, se eu morrer, já sabe, ó, Lloyd. Kizuna, Kizuna. 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 Apareceu, cara. Acabou. Acabou. Puto, olha aí. Era o Carlite mesmo, eu dei em cá, o outro, véi. Pô, todo mundo que eu conto que eu sou o cara desse morre, mano. Vai se fuder, véi. O que ele ia dizer, cara, de fazer isso? O Denk matou alguém e deixou o corpo para me fuder na primeira rodada. Não fui eu, não fui eu que matei. Não tinha matado ninguém, cara. Não, era o duelo de Dodô? Não fui eu, pô. Foi duelo de Dodô, porque... Entende nada.